E agora uma mensagem super especial de nada mais, nada menos do que a Júlia Pimenta, não é, Ju? Vamos mandar uma mensagem, então. Eu, Júlia Pimenta, desejo aos amigos e clientes um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. E um beijão para todo mundo agora. Vem se conhecer.